Mas e aí, o senhor assume o ministério, um dos ministérios mais, que a gente pode chamar, mais atribulados aí do governo, não é? Porque, se eu não me engano, o senhor é o quinto ministro a assumir a pasta. Foram cinco indicados, o Decotelli não chegou a assumir, né? Ele ficou, ele nem chegou a tomar posse. Então, na verdade, foram quatro que assumiram. E assim, na prática, na prática, se a gente falar de, o pessoal fala muito de cinco, cinco fica com esse número, né? Mas foi, o Vélez ficou três meses. Então, logo no comecinho, ele saiu. Aí vem o Abram, o Abram fica um ano e três meses, mais ou menos. O Decotelli não assume e vem o ministro Milton. O ministro Milton ficou quase dois anos. E eu já era, né? De certa forma, já era o secretário executivo. E a secretária executiva, ela é uma grande coordenação dentro do ministério. Então, todas as políticas que vinham sendo discutidas, trabalhadas, já passavam por mim. Então, a minha transição, a transição do ministro, o ex-ministro Milton, pra mim, não gera uma descontinuidade no ministério. Gera uma continuidade. Então, na verdade, na prática, na prática, a gente pode falar de duas grandes gestões, né? No Ministério da Educação. A gestão do Abram e a gestão do Milton, que tem agora, né? Uma, uma, não tem uma descontinuidade. Lógico, eu tenho um estilo, cada um tem seu estilo de gerir as coisas, mas não tem uma descontinuidade muito grande em relação às políticas, em relação às equipes, né? Então, aí que a gente assume agora, em abril, né? E começa a mostrar um pouco também pra sociedade, assim, tudo que a gente tá fazendo. Porque tem muita coisa que a gente tá fazendo no ministério, que hoje já tá sendo reconhecido, inclusive internacionalmente, que acaba não chegando até a população. E que são mudanças que vão promover algumas melhorias significativas na nossa educação, né? Então, só pra dar um exemplo. Quando a gente chega no ministério, era julho de 2020, a gente já tava com pandemia instalada, escolas fechadas. É, sacanagem. E aí o desafio era, pô, tem que montar a equipe logo e tem que começar a fazer as entregas. Primeiro tem que reabrir a escola. Era a nossa primeira prioridade. E isso aí a gente percebeu muito rápido, porque a gente começou a participar das discussões nos fóruns internacionais e a gente viu o seguinte, os países já estavam abrindo as escolas há muito tempo. Então, a África do Sul, em junho de 2020, já tava com a escola aberta, né? Várias províncias do Canadá abriram em 60 dias, né? Londres abriu rápido. E a gente começou a perceber, pô, por que o Brasil não reabre as escolas, né? Porque o quê? Dois anos fechado? Praticamente. Lógico, tem exceções. Tiveram redes que abriram antes, né? Algumas públicas, inclusive, abriram bem antes. E a rede privada, que abriu praticamente um ano e meio antes da rede pública, em média, né? Então... E aí, assim, foi bem complicado, porque como foi uma decisão descentralizada, a gente imaginava que a gente enxergava o seguinte cenário. O Brasil é muito grande, né? Um continente. Então, a gente imaginou o seguinte, ah, determinados municípios cuja situação epidemiológica está mais tranquila, vão abrir as escolas e vão monitorar isso. Os outros, que às vezes a pandemia apertou um pouquinho, você fecha um tempo, espera, depois reabre de novo. E o que a gente viu no Brasil foi o seguinte, independente da situação do município, fecha. E aí nós começamos esse trabalho, né? Pô, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer uma regra. Como é que as escolas têm que se portar durante a pandemia para diminuir o risco de contágio? Então, como é que recebe o aluno? Como é que o aluno vai ficar dentro de sala de aula? Como é que ele vai comer? Fizemos um protocolo específico para a educação básica. Divulgamos. Aí a gente mandou dinheiro, 700 milhões de reais, diretamente para a conta da escola. Toda escola pública brasileira tem uma conta, um caixa escolar ali. E o Ministério da Educação tem um programa que eu mando dinheiro direto para a escola. Não passa pela Secretaria de Educação do Estado e do município. Então, nós mandamos 700 milhões. Aí a escola podia comprar o álcool em gel, podia comprar máscara, se fosse, e viabilizar a abertura. E não aconteceu. Aí a gente fez até um pronunciamento em cadeia nacional pedindo... Mas o dinheiro sumiu. Não, o dinheiro fica lá e a gente monitora essa execução. É um dinheiro que ele tem aplicação livre. Então, às vezes, a escola faz uma pequena reforma, quebra a carteira, ela pode comprar a carteira. É um caixazinho para ela poder gerir o dia a dia. E aí, enfim, a gente fez isso, fez um pronunciamento nacional pedindo para a sociedade brasileira ter essa sensibilidade de abrir escola. Fomos criticados, aquela coisa toda. Ah, você genocida, quer abrir escola. E a gente falando, o mundo está abrindo escola, gente. O Brasil não pode ficar com a escola fechada, isso tem impacto. E aí, enfim, não conseguimos. Aí começaram a falar que tinha que ter vacina, tinha que ter vacina. Aí nós fomos no Ministro da Saúde. O Queiroga estava assumindo, estava saindo o Pazuello. O Ministro Queiroga assumindo. E aí nós falamos, vamos colocar os profissionais de educação como grupo prioritário. Porque a gente precisa abrir, precisa abrir. E aí nós colocamos. Depois dos grupos de comorbidade e das comunidades isoladas, nós colocamos os professores, os profissionais de educação. Então, lá para meados de 2021, a gente já tinha, pelo menos, uma primeira dose. Para quem quis se vacinar, tinha a primeira dose dos professores. E aí a gente, aí, vamos abrir? Não, ainda não dá para abrir, porque precisa agora da segunda dose. E aí nós fomos de novo, lutando, segunda dose. E segunda dose, vamos reabrir? Não, ainda não dá, porque as crianças não foram vacinadas. Foi um perrengue, hein? Então, foi um perrengue. Que perrengue essa pandemia. Tem um caso que eu fui para um município. Esse dia eu fiquei, eu falei assim, não é possível. Porque a gente foi para um município, esse município, grande parte da população tem descendência de quilombolas. E os quilombolas tiveram prioridade na vacinação. Eu cheguei conversando com o reitor lá do Instituto Federal. E ele falando, ó, aqui no município está todo mundo vacinado. Isso era março de 2020, se eu não me engano. E aí, 2020, não, 2020, 2021. Março de 2021. Aí ele falou assim, ó, aqui está todo mundo já vacinado com duas doses. Eu falei, pô, que beleza, então a escola está aberta, né? Ele falou, não, não, as escolas não abriram ainda. E aí, aquilo eu tomei um susto, né? Um choque, assim. Então, foi uma luta muito grande, né? Depois a gente conseguiu... As redes foram reabrindo aos poucos. E esse foi o grande ano, assim, que a rede pública abriu. E aí nós começamos, então, quando a gente chegou lá em setembro de 2020, a gente começou a pensar o que seria a educação, assim, o que a gente ia oferecer para o professor na hora que essa escola reabrisse. É o que vai fazer com as crianças também, que perderam esses dois anos. O que vai ser feito? O que vai ser feito dessas crianças? Como é que eu vou... Compensar, né? De alguma forma. Dois anos. É. Então, ainda em 2020, logo que a gente tinha chegado em setembro, a gente já começou a perceber o seguinte. Eu precisava, primeiro, de um diagnóstico. Saber o que tinha acontecido com o conhecimento daquelas crianças, né? Segundo ponto, precisava ter uma estratégia concreta de recuperação. E terceiro ponto, a gente precisaria, tanto dar um suporte para o professor, como também usar a tecnologia. Tecnologia é um... Hoje, assim, um grande aprendizado da pandemia é que a tecnologia é um grande auxílio. Ele não substitui o papel do professor. É um grande aliado para a gente poder fazer isso. Então, aí nós começamos dois projetos em paralelo, ainda em 2020. E dois, por quê? Porque a gente sabia que era algo complexo um projeto dessa magnitude para 138 mil escolas, 38 milhões de estudantes. Começamos duas estratégias. Uma naufragou, realmente não deu certo. A outra foi embora e a gente conseguiu. O que a gente fez, basicamente? A gente desenvolveu um sistema, uma plataforma digital. Fizemos parceria com três universidades federais. A Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem o CAED, que é um instituto conhecido de avaliação. Eles são especialistas em avaliação educacional. Fizemos parceria com a Universidade Federal do Ceará, que eles têm também um grupo lá de especialistas de material didático. E fizemos parceria com a Universidade Federal do Alagoas, que tem um grupo lá especialista em inteligência artificial. Essa plataforma, o que ela tem? Ela tem os testes avaliativos. Então eu consigo testar o aluno em português, em matemática, em ciências e em língua inglesa. E assim, não é um teste, é um teste para toda a educação básica. Então eu pego da criança que está no primeiro ano, até a criança que chega no terceiro ano do ensino médio. Vou fazer a prova. Depois que a criança faz a prova, o professor tira uma foto do resultado da prova, a plataforma reconhece as respostas dos alunos, vai na nossa base comum curricular, na nossa base de currículo, e vai dizer o seguinte, quais são as competências que aquele aluno deveria ter, os conhecimentos que ele deveria ter, e ele não tem. E vai mostrar para o professor, olha, esse aluno, carece disso, 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 disso. E aí a plataforma faz mais, ela vai virar e falar assim, olha, escola, você tem 40 alunos que não conhecem esse conhecimento. Então agrupa eles, faz uma sugestão de agrupamento, e você vai trabalhar o reforço escolar. Como é que é esse reforço? É um material também que está disponível, que foi desenvolvido em parceria lá com o Ceará, está disponível para o professor, só que não é um material qualquer, não é um material feito de qualquer forma. Ele foi feito para ensinar também, para orientar, às vezes, o monitor que vai dar o reforço, às vezes não é nem o professor que dá o reforço. Como que ele ensina aquele conteúdo? E aí vai trabalhar esse reforço. E esse processo de diagnóstico e reforço, ele é cíclico, então quatro vezes por ano eu faço esse processo. Então quando a gente começou isso esse ano, a gente lançou essa plataforma no ano passado, em outubro do ano passado, as escolas, a maioria reabriu agora, e a gente começou a fazer o cadastro dos alunos para fazer os testes. Nós já temos 2.300 municípios usando hoje, e mais de 6 milhões de crianças sendo recuperadas. Então a primeira avaliação que a gente fez, alguns dados que chamaram bastante atenção. A gente pega sexto ano, em tese do sexto ano, aquela criança já era para estar alfabetizada, os dois anos de pandemia não era para ter afetado o processo de alfabetização. No sexto ano em língua portuguesa, a gente tinha 86% dos alunos que fizeram essa avaliação que não estavam no seu nível adequado de conhecimento para o sexto ano. 86%, só tinha 14% dentro daquele ano, daquela série correta. E desses 86%, um terço não estava alfabetizado. No sexto ano. Caraca. É, que desafio, amigo. Que desafio, hein.